A entrevista coletiva de Rogério Senni, depois de Flamengo 4, Bahia 3, domingo no Maracanã, repercutiu muito entre São Paulinos. Antes de continuar esse nosso comentário, eu quero lembrar você o seguinte, se você é membro do canal, você está acessando esse vídeo antes dos demais. É isso aí, essa é uma das vantagens de quem é membro aqui do canal, a partir do nível nada patético, tem o nível nada pífio, que é o mais básico, do nada patético em diante, tem o nada patético, nem pífio, nem patético, esses dois aí, esses dois níveis, você tem o acesso antecipado aos vídeos do canal. Depois ele fica aberto, esse vídeo e todos os outros vídeos normais, para todo mundo que acompanha o canal, os inscritos especialmente, os não inscritos também, evidentemente. Então, se você tiver interesse, clique lá no botão Seja Membro, ou clique no link aqui embaixo na descrição do vídeo e veja quais são as modalidades de membro do nosso canal. Caso você tenha interesse, você pode dar uma força para o canal e ter acesso a novos conteúdos. Sempre lembrando, os conteúdos já produzidos, as lives, os vídeos diários, continuam da mesma forma sendo publicados, sendo levados ao ar e as pessoas acessando livremente, sem nenhum custo. Mas, como eu dizia, o Rogério Senna, ele fez um comentário, que eu acho até que é pertinente, falando sobre a arbitragem paulista em jogo do Flamengo. Não é aconselhável, como não é aconselhável, árbitro do Rio em jogo do São Paulo, porque os dois estão disputando a liderança do campeonato e a tendência é que os dois polarizem essa disputa. Então, por quê? Não é questão de desonestidade dos árbitros, é porque sempre vai haver gente insinuando coisas. Ou seja, o próprio presidente do Flamengo falou no intervalo, é do árbitro que expulsou o Gabigol no domingo, os torcedores. É ruim para o futebol. E tem uma situação que eu falei até no linha de passe da SP no Brasil, que eu acho que é importante a gente refletir. Imagina o seguinte, um árbitro de futebol, ele é vinculado a uma determinada federação. Ele vai pintar um jogo de dois times de outras duas federações, de outros dois estados. Mas um time do estado ao qual ele pertence tem interesse nesse jogo, porque disputa uma posição ou até o título com uma dessas duas equipes que vão se enfrentar. Ok? Então vamos acompanhar o raciocínio. Esse cara escalado para esse jogo. Ele entra em campo e pensa, caramba, se porventura eu cometer algum deslize, algum erro, alguma decisão polêmica eu tomar e essa decisão eventualmente parecer que beneficia o time que disputa com o clube do meu estado, da minha federação, por esse título, cara, vai queimar meu filme lá na federação, vão dizer que eu prejudiquei o time tal, vão dizer que eu sou torcedor do outro rival do meu estado. Enfim, o cara já entra pressionado. Por mais que ele seja profissional e tal, se ele não tiver muita personalidade, segurança, ele entra pressionado. E os árbitros de futebol, eu critico muitos erros dos árbitros, mas eles são muito vulneráveis. Porque o que acontece? Quando o cara erra e tal, vai para a geladeira, ele deixa de trabalhar. Ah, ele deixa de arrecadar dinheiro para pagar as contas dele. Os árbitros dependem desse dinheiro. Ah, profissionalização dos árbitros, eles já são profissionais. Eles não são profissionais de dedicação exclusiva, muitas vezes, porque precisam de outra viração para ter uma grana certa, ou tem o seu próprio negócio, enfim. Mas o fato é que o árbitro de futebol, no Brasil, ele fica muito vulnerável a pressões de várias ordens, inclusive dentro da sua federação. As federações indicam para a CBF, os árbitros que vão para a FIFA, existe toda uma questão aí, de um mecanismo que funcione dessa maneira, que os coloca muito vulneráveis a críticas, a vetos, a pressões para que não sejam escalados. Então, o cara naturalmente, por mais que ele seja um cara correto, de personalidade, ele pode se sentir pressionado naturalmente, naturalmente. Não precisa alguém ligar, ameaçar, nada disso. Ninguém está aqui falando sobre desonestidade ou pressões. Mas o sistema faz com que ele fique assim. Então, se você não coloca um árbitro de São Paulo apitando o jogo do Flamengo, nenhum do Rio apitando o jogo do São Paulo, é bom. É bom. Evita a polêmica, evita a situação. Aí vem um árbitro lá da Bahia apitar o jogo do São Paulo contra um time, por exemplo, de Pernambuco. Vem um árbitro do Rio Grande do Sul apitar um jogo do Flamengo contra um clube de Minas. Tudo bem. Não tem envolvimento, não tem pressão, não tem nada, não tem desconfiança, não tem teoria da conspiração, nada dessas chatices. E aí o árbitro trabalha mais tranquilo. Acho que a CBF deveria evitar isso. Repito, não por não confiar na integridade dos seus árbitros, mas para preservá-los, inclusive, destinando a eles jogos importantes entre outras equipes. Esse é um raciocínio. E aí você vai ver agora, a gente fez uma seleção de vídeos, desde 2018, do Raí reclamando de Arbitragem, tá? Confira. Pensar em todos esses critérios para evitar qualquer tipo, até porque o próximo jogo contra o Cruzeiro também, o árbitro também é carioca. Também, o árbitro também é carioca. Também, o árbitro também é carioca. E é algo que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que ficar atento e acho que também as pessoas responsáveis que decidem também tem que pensar nesse aspecto. O que aconteceu em termos de Arbitragem é revoltante, né? É segundo jogo seguido e você só pode ficar revoltado, né? Com erros claríssimos, né? Isso, o pênalti, o pênalti na cara do juiz. Depois teve também a expulsão do Diego Souza, que todo mundo viu. E a CBF vem, defende, fala que estava certo, que o juiz estava certo. E hoje quero ver o que eles vão falar, né? Na cara do juiz, todo mundo viu novamente, as imagens mostram. E, obviamente, que são pontos que podem definir um campeonato. O que mais preocupa é quando você vê erros tão absurdos e você vê a instituição que é responsável por isso defender e achar que está certo. Quando o time volta melhor, o juiz faz essa besteira que acaba mudando todo o ritmo da partida e estragando todo um trabalho que foi feito, toda uma intenção de jogo do segundo tempo que a gente viu claramente no início do segundo tempo que o São Paulo ia partir para cima do Bahia com grande chance de vencer. Eu acho uma atuação calamitosa do árbitro, né? Você faz uma pré-temporada, todo um trabalho sério, profissional, os jogadores se dedicando ao máximo e arrastando até a própria integridade, alguns jogadores saíram até machucados. Se dedicaram para tentar reverter e passar por cima do que foi feito, mas é uma atuação calamitosa do árbitro, nível que não dá para considerar profissional, acho que a própria federação vai reconhecer que não foi o nível de profissional de educação. Pois é, você viu aí o Raí reclamando várias vezes de arbitragem. Está errado o Raí? Não, muitas vezes ele tem razão de reclamar. Qual a diferença do Raí reclamando e o Rogério dizendo que não deveriam colocar árbitro paulista em jogo do Flamengo pela situação de momento entre Flamengo e São Paulo, os dois brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro? A diferença é que o Rogério foi muito sutil, o Raí foi bem enfático nessas queixas que fez. Talvez pertinentes as queixas em 2018, 2019, 2020. A primeira do vídeo que você viu lá, o primeiro trecho do vídeo, ele fala justamente da disputa com o Flamengo ali, a árbitro carioca, apitando os jogos do São Paulo, que tem que ficar atento para isso, coisa e tal, e na época, eu me lembro que eu falei isso na TV, na ESPN, debatendo no Linha de Passe, os jogos do Flamengo também vinham sendo disputados com a arbitragem de São Paulo. Então, já naquela época, o CBF fazia essa confusão, não era nem o Gaciba, gente, que cuidava da arbitragem. Eles fazem isso, deveriam evitar. Repito, não é uma questão de desconfiança, não é nada, deveriam evitar. Mas é muito estranho que haja um grande estardalhaço, porque o Rogério falou esse negócio aí no final de semana, como se fosse uma falta de respeito com o São Paulo. Pelo amor de Deus, gente, como disse um amigo meu, São Paulino, vamos desapegar. O Rogério fez uma escolha. Ele escolheu ser técnico de futebol, está no Flamengo, pode estar no Corinthians, pode estar no Internacional, pode estar no Bahia, já passou pelo Fortaleza, pelo Cruzeiro. Então, assim, ele pode trabalhar no Boca Juniors, pode trabalhar na Europa, onde for. E quando o técnico escolhe treinar equipes que podem ser rivais do clube que o consagrou, onde ele se consagrou, é claro que ele vai colocar em xeque parte da sua idolatria. Alguns São Paulinos separam as coisas. Não, ele foi um grande ídolo, continua sendo, agora é um profissional, vai ser nosso rival. Outros não se conformam. Então, algumas reações são absolutamente tolas, infantis. Infantis. É assim, um inconformismo, um ciuminho bobo. Bobo. Acho que as pessoas têm que ser um pouco mais maduras. Aí ele só pensa nele, faça-me o favor, meu amigo. O cara escolhe uma carreira de técnico, vai pensar em quem? Agora, quando o Telê Santana trabalhava no São Paulo, alguém pensava que o Telê já passou por outros clubes, mas ele foi ídolo como atleta no Fluminense? No Fluminense. Então, o São Paulo se apoderou de um ídolo do Fluminense para ser o seu ídolo como técnico? Seria isso, mais ou menos? Ora, bolas. Que bobagem. O Telê também era profissional, passou por vários clubes, treinou rivais do Fluminense. Flamengo, por exemplo, que é o maior rival. Foi treinado pelo Telê. Pouco antes de ele chegar ao São Paulo, inclusive. E qual o problema? Ele continuou tendo a sua história no Fluminense, mas é claro, ele, ao passar por outros clubes, a referência para os torcedores do Fluminense passou a não ser tão forte. Mas é uma escolha. Ele fez uma carreira de sucesso como técnico. O Rogério tem esse direito. Nós temos o direito de fazer as nossas escolhas profissionais. Nós todos queremos fazer as nossas escolhas. Ele também tem o seu direito de fazer a sua escolha profissional. Parou de jogar bola, agora quer ser técnico. É técnico. Ponto. Mas isso vai tirar dele parte da idolatria. Ele sabe disso. O que não pode é o Rogério amanhã falar a torcida de São Paulo agora reclama de mim. Claro, ele fez uma escolha. E me parece que ele sabe bem disso. O resto é mimimi e ciúminho. Que coisa constrangedora, né? Vamos combinar, né? Aliás, no meu blog, no AllSport, eu escrevo, você já viu aqui, passando inclusive aqui o recado, eu escrevo sobre esse assunto. E você dá uma clicadinha no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e pode dar uma conferida. E visite lá a página do Clube de Membros. E se você tiver interesse em acessar esse conteúdo exclusivo, inclusive as lives, teremos lives especiais, que serão nada menos que mesa redonda comigo aqui. Exatamente. Alguns dos integrantes do Clube de Membros serão contemplados, né? Participando das lives. E a cada live a gente vai colocando mais gente para participar em vídeo, debatendo, conversando durante alguns minutos, revezando a galera. Vai ser bem divertido. Espero que você, caso participe, que você goste, que você curta. É uma tentativa de fazer o canal ficar mais forte, o canal poder deslanchar, para a gente continuar tendo esse contato aqui, que é bem legal, ok? Valeu. Abraço a todos e saudações.